Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. 14 horas e um minuto. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema. As Artes com o Espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. Está entrando no ar agora o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com o Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, amigos. Aqui hoje com três grandes amigos que compõem a equipe da Educarte para falar tudo sobre a segunda amostra de arte espírita de Duque de Caxias. Microfones super abertos para vocês. A bancada está bonita aqui hoje. Tem o Cristian do meu lado aqui, a Alessandra, nossa amiga Rosângela Santos, mais conhecida como Zanza e Marcelinha aqui nos apoiando. Seja bem-vinda. Eu vou na ordem alfabética, primeiras meninas. Sou de bola. Seja bem-vinda, Alessandra Rodrigues. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Marcelinho. Boa tarde, os ouvintes. Muita alegria poder estar aqui conversando mais sobre arte espírita, movimento espírita, juventude. Maravilha. Seja bem-vinda, minha amiga Zanza. Muito obrigada. Obrigada a todas. É um prazer estar aqui pela oportunidade. Somos muito gratos. Maravilha. É um prazer estar recebendo vocês. Seja bem-vindo, Cristian Ruiz. Muito obrigado. É uma oportunidade muito boa estar aqui falando e compartilhando um pouco da arte espírita com todos nós. Maravilha. Marcelinho de prontidão ali, porque hoje a gente está sabendo que esse programa vai ser muito bombado. Muito bom, porque nós estamos hoje aqui de uma maneira, assim, muito feliz da gente poder trazer essa proposta, que é falar da Educard, falar dessa segunda amostra de arte espírita de Duque de Caxias. Mas antes eu só vou situar os nossos amigos, o público de casa, esse querido ouvinte que está do outro lado, lá, grudadinho no telefone. Se você ligar para 3386-1400, ou mandar o WhatsApp para 21-98-486-7633, ou estiver nos acompanhando no Facebook, em facebook.com.br, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E compartilhar lá a nossa conversa, vocês estarão concorrendo. E aí o Marcelinho vai falar, não, tem que botar o nome, o bairro de onde é, o telefone, enfim. Concorrendo a 5 entradas, 5 ingressos para essa segunda amostra de arte espírita de Duque de Caxias. O, assim, a coleção completa de CDs de Alan Filho, que a gente sabe que é uma raridade encontrar o primeiro CD dele, e o atual CD dele lançado aí 15 anos depois. Então um dos ouvintes vai ganhar a discografia completa de Alan, os dois CDs. Também gentilmente cedido pela Novo Ser Editora, dois livros bem legais, um falando de Deus e um de imortalidade. E também uma obra dos nossos amigos lá da editora Frater, uma obra de Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, pelo Espírito Camilo. Então entre em contato conosco, que nós estaremos sorteando simplesmente 8 ouvintes vão sair ao final desse programa com alguma coisa muito interessante. E vale lembrar que esse programa, ele é ao vivo pelo Facebook, então vocês podem compartilhar, vocês podem contribuir divulgando, para que a gente possa cada vez mais fazer o papel da Rádio Rio de Janeiro. E agradecendo também ao Clube da Fraternidade, que, se nós estamos no ar, estamos porque vocês, contribuintes do Clube da Fraternidade, estão colaborando para que mais programas como esse possam acontecer. Então, em definitivo, eu vou abrir agora o quadro Entrevistando. Entrevistando Espírita há 17 anos, ela começou a se interessar por arte espírita na Comerje, no polo lá de Campo Grande. A Alessandra Rodrigues, ela é coordenadora de comunicação social espírita no Sétimo SEU, e acumula o cargo de diretora de ações estratégicas no CCAC, que é a Casa de Cultura Espírita Alain Kardec. Como todos sabem, a gente está com um projeto futuro aí de um livro sobre arte, aquela coisa toda, então, uma perguntinha para ela poder brilhar lá no livro também. Qual a importância da arte na sua vida, Alessandra? Eu só faço pergunta fácil aqui. Ah, filosofia pura, né? Maravilha. A arte espírita, né? A arte espírita na minha vida, ela é a melhor forma que eu encontrei de conseguir trazer o conhecimento espírita para o coração, né? Então, a gente acumula, vai acumulando conhecimento, vai estudando e tal. Agora, há uma dissonância entre a teoria e a prática que a gente precisa dar conta, né? Então, a arte espírita, para mim, ela me ajuda a sensibilizar, me ajuda a retomar o equilíbrio nos momentos de fraqueza, né? Então, ela me dá essa harmonia mesmo, interior. Ela é libertadora, né? Nos ajuda na libertação, né? Uma maravilha. A gente vai conversar. Uma grande ferramenta de educação do espírito, né? A gente vai conversar, mas a última vez que eu chamo ela de Rosângela Santos, né? Porque ela é a Zanza, todo mundo conhece e sabe que ela é a Zanza. Então, a Zanza, ela é dirigente na área de comunicação e arte no CCA aqui. Ela colocou na sua biografia algo que eu preciso trazer aqui. Ela falou assim, que a arte, que ela, ela tem a força e o desejo de alavancar a arte espírita no movimento de Caxias. Eu achei isso tão interessante, porque na época do convite com a Alessandra, nós já combinamos há bastante tempo essa entrevista. Todos sabem que a gente se falou semana passada e já estão todos aqui, firmes e fortes para a tarefa de divulgar. Ela falou, eu não posso ir sozinha, tá? Eu tenho que levar duas pessoas totalmente integradas. Uma delas, né? A Zanza, inclusive, gente, no Facebook aí, aquela arte gráfica lá que está rolando aí no Brasil todo aí, foi a Zanza que fez, tá? Eu vou dar palmas para ela, que ela é fantástica. Me fala aí, de onde vem esse desejo, né? De alavancar a arte espírita. Então, a arte espírita, ela é de uma extrema importância, né? Para a nossa própria evolução. Explicando isso, eu acho o seguinte, a arte, ela é a mais fidedigna expressão do sentimento humano. E faz parte do processo da evolução. Sim. Orgânica e está profundamente envolvida com a percepção, o pensamento e as ações corpóreas. Sendo assim, a arte espírita, ela entra num campo renovado de ideias, ela surge a partir daí, né? Como uma arte comprometida com a divulgação das ideias espíritas no seu sentido específico e na sua originalidade, né? Então, por isso é a importância de trazer a arte para o nosso meio, para a humanidade, para a gente alcançar o nosso tão mundo de regeneração. Sim, já temos a questão libertadora, a questão agora da inovação, das ideias de colocar para fora, né? Agora vamos falar com ele, que é facilitador de estudos e palestrante, também conheceu a arte espírita durante a Comerge, né? Vou pegar uma frase dele também, tá? As casas espíritas devem estimular e dar oportunidade para todos que querem se expressar artisticamente. Por que essa frase, meu amigo? Então, eu acho que é fundamental para sensibilizar o ser, e muitas das vezes um primeiro contato com a doutrina espírita, a questão da arte. A arte atrai muito e é uma forma de divulgação também da doutrina. E é dever e obrigação, pelo menos pela minha visão, de todo centro espírita, oferecer e dar oportunidade para aqueles que queiram se expressar artisticamente, sejam através de teatro, dança, literatura, seja qual for a forma, e ressaltar que atinge todos os públicos, mas principalmente o jovem. O jovem é muito atraído através da arte, até porque por uma lei natural, porque todos um dia vamos desencarnar. E quem vai dar continuidade ao trabalho da doutrina espírita são os jovens. Então, muitas das vezes é deixado de lado a questão da arte espírita. Às vezes focamos, e a arte também tem essa função de divulgação doutrinária, mas muitas das vezes é esquecido. E muitos centros espíritas ainda encontram certa resistência em implementar projetos de arte dentro do seu trabalho. Eu acho que aos pouquinhos, o próprio programa Falando de Arte tem esse intuito, esse desejo e esse objetivo de fomentar todos aqueles que se utilizam da arte como ferramenta de divulgação da doutrina. A gente vai conseguir, porque tem muita gente fazendo arte por aí e aproveitando o gancho para a gente, após esse meu comentário e após a música, a gente já falar de todo o serviço da segunda amostra de arte espírita de Duque de Caxias, vamos chamar aí a vinheta do quadro Fazendo Arte. Nesse momento, eu queria mandar um grande beijo para a grande colaboradora desse programa, a Bárbara Brito, que sempre, como eu brinco, está dentro do pendrive, quietinha, trabalhando. Quando essa querida Bárbara Brito teve um desencarne na família dela, a vovozinha dela, uma querida também, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver durante bastante tempo, desencarnou. Teve seu tempo aqui nessa encarnação finalizado. Então, sem muitas delongas, Bárbara, eu queria dizer para você que a gente sabe como a vida, ela, assim, tem caminhos que às vezes a própria razão desconhece. Então, a gente queria, o programa Falando de Arte, ser solidário, dedicar essa música para você, para a gente poder dar sequência na vida, que o Papai do Céu possa olhar bastante por nós. Olhai por nós Mesmo sendo tanto imperfeitos, olhai por nós Mesmo escorregando não cançamos de tentar Já que nessa vida nós nascemos pra amor Com a luz que irradia Com a luz que irradia, fé, amor e união vou procurar Na lição que foi deixada, tua verdadeira paz vou encontrar Olhai por nós Mesmo sendo tanto imperfeitos, olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós Mesmo sendo tanto perfeitos Mesmo sendo tanto imperfeitos, olhai por nós Pais e filhos Pais e filhos Aprendendo sua história, sua vida, os guiar Pois a verdadeira paz Pois a verdadeira fama É amar a cada um são os julgados Eu andei Em seguida, sua vida, com a luz que irradia, fé, amor e união vou procurar Vou procurar platform Sua missão forneçada, Tua verdadeira paz eu encontro atrás Olhai por nós, olhai por nós Mesmo sendo tanto perfeitos, olhai por nós Olhai por nós, olhai por nós Mesmo sendo tanto perfeitos, olhai por nós A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta com o programa Falando de Arte Vou avisar logo, tem bastante gente tensa lá no Facebook A Sheila, Sheila Tabuada Tem mais quem aqui, deixa eu ver Norma Sueli Teléfora Nessas pessoas, a Maria Cristina Cris Avisando que a Rádio Rio de Janeiro está fora do ar Está fora do ar, porque as antenas da Rádio Rio de Janeiro estão em manutenção Então nós estamos ao vivo pelo Facebook Ao vivo no site da rádio também www.radiorriodejaneiro.am.br Quem quiser escutar a gente pelo celular Pode escutar também no site da rádio Basta ir lá, não precisa mais baixar nenhum aplicativo É só clicar em ouvir E já tem um monte de gente aqui colocando CD da Lanfilha, eu quero, ingresso, eu quero Então, minha gente Só colocar o nome, o telefone, de onde vocês são Que vocês estarão concorrendo E a gente estava aqui brincando Que já são 2 horas e 6 minutos O tempo está passando, a gente quase não conversou A gente veio falar Da segunda amostra de arte espírita De Duque de Caxias E já vi aqui Que vocês conhecem muita gente São queridos por muitos também Que o Facebook está bombando Tem bastante gente nos assistindo também E mandar um recadinho para Rosália Romão E companhia do grupo que atua Dessa música que acabou de passar A gente soube que vocês não tiveram agenda esse ano Para participar da segunda amostra Que é o que a gente vai falar hoje, tá minha gente? Mas só para a gente ser bem abusado A terceira amostra de arte espírita de Duque de Caxias Que será dia 20 de outubro de 2019 Vocês estão convidados Grupo que atua e depois dão a resposta Para a Alessandra Zanza Convite no ar, hein? Coisa chique, convite no ar Com certeza E eu queria saber de vocês Segunda amostra de arte espírita de Duque de Caxias Vamos explicar primeiro geograficamente Aonde que será essa amostra? O EduCarte vai acontecer no Teatro Raul Cortez Sim Fica em frente à estação de Duque de Caxias Fácil localização O evento vai iniciar às 15 horas O ingresso custa 15 reais E um quilo de alimento não perecível Estarão conosco Carpe Diem Estrelas do Bem Claudete Maria Sim Asas da Alma Glaucio Cardoso Bem mais de seis Denis Soares, direto de Brasília Alvorada de Luz também Maravilha Renato Bermudas Que é nosso lá de Duque de Caxias Não vou dizer o que Mas Zanza e Cris também estarão lá Zanza e Cris vão se apresentar Ivan Rocha também Que beleza Estará conosco E ano que vem nós esperamos que Nós tenhamos Muitas inscrições Principalmente o pessoal da Baixada Para apresentar Trabalhos já iniciais Sobre arte Como tem sido a repercussão, Cris Desse Desse super evento aí Que vocês já estão com o segundo ano seguido Então tem sido muito positiva Em especial para o pessoal de Duque de Caxias Sim Porque o Sétimo Seu ainda não tem uma cultura muito forte de arte Então esse movimento O Educarte É feito em parceria com todo o Sétimo Seu E em parceria também com outros seus E uma das propostas do Educarte Também é Trazer a unificação da doutrina Muito bom Que é tão importante Ano passado Nós tivemos 55 tarefeiros De 14 casas espíritas Envolvidas na primeira mostra Envolvidas Na realização No primeiro educarte No primeiro educarte Na primeira edição E o nosso objetivo Caso lá de São Gonçalo Isso muito nos interessa Nós não temos pudor nenhum Em imitar aquilo que funciona Dá certo Iremos com todo carinho Lá no conselho de vocês Se preciso for Ou para vocês Numa reunião sobre a arte Sobre a comunicação social Dirijo O departamento de comunicação social Lá no conselho E a gente tem o formato pronto Marquinhos Que é um grande operador de som Uma pessoa totalmente integrada Vai estar junto com a gente Show de bola Muito bom Muito bom mesmo Que seja mais homogêneo Que várias casas possam ter E as que tem Multipliquem Isso se chama unificação E aí nós fomos buscar A experiência do pessoal De Nova Iguaçu O Júlio, Luiz, Cristina Do Unificarte Um grande abraço Marta Pinto, Claudete Maria E Roberto Dutra Que foram assim Nos apadrinharam Sim, o Roberto Dutra É um querido Ele é quase sócio aqui Do nosso programa Com aquela voz dele Ah, do educarte também Maravilhosa Ele é um Um grande abraço pra ele Zanza Conta pra gente Zanza Alguma novidade secreta Alguma coisa Não pode contar os segredos Mas fala um pouquinho Do serviço todo aí pra gente Vai ter muita coisa legal Assim Nesse educarte A gente vem planejando Coisas magníficas A gente não A espiritualidade A gente só materializa E Vou falar um pouquinho Sobre a justificativa do tema Sim De 2018 Que é o bem e o belo Na era da regeneração Um tema belíssimo O bem e o belo Na era da regeneração É Esse tema Vem ilustrar Como será Viver em um mundo De regeneração Sim Incentivando o indivíduo A dar sua contribuição Para a chegada Para a chegada da nova era E aproveitando aqui o embalo Vou falar um pouquinho Sobre a identidade visual Sim Muitas pessoas Vem me perguntar Nossa De onde você se inspira Para fazer isso Maravilha Design gráfico E Marcelinho gostou da história Está até de olho aqui agora Então Ela é composta Por uma logo Representando a união em cores São seis cores Representando Cada uma Uma arte específica Sim Acompanhando sempre De uma pintura Em aquarela Nesses dois anos Que vem acontecendo O Educarte A pintura Vem como Uma Uma versão feminina Até porque Sabemos que o espírito Não tem sexo Logo Não precisamos Manter o preconceito Sem sexismo Com certeza Mas tem uma mensagem Além Quer falar um pouquinho Eu queria falar um pouco Sobre Essa figura feminina Que está aqui E a gente É apoiado Todo No conceito Doutrinário Que nos atragam Sobre A concepção Da arte espírita Que Lá na revista Espírita Vem dizendo Que é como Uma nova Alvorada Que se surge Um novo tipo De arte E a gente Aqui justamente Usar a figura Da mulher Para a gente Desmistificar Um pouco E trazer Também à tona Temas atuais Que o espiritismo Nos traz isso Nos trazer No nosso Tempo presente E levar A nós A discussões E reflexões Acerca Então a gente Trazer a mulher A arte De uma nova forma E não com aquela Forma objetificada Que a mulher Muitas das vezes Existem na arte Do seu corpo E muito Uma forma Sexualizada Sim Mas sim Uma forma Mais harmônica Como integradora Da natureza Criação Como criação E nós Como espíritas Que temos o conceito Que o espírito Não tem sexo Ora Ora Podemos Encarnar Homens Ora Podemos Reencarnar Como Mulheres Nós trazemos Essa concepção Da vida Que Deus Deu Através Da mulher Sim Então vou Aproveitar Se tiver Alguém Da equipe Da educarte Online Com a gente Nessa live Do facebook Eu vou pedir Para já Colocar Automaticamente Na live O cartaz Para vocês Entenderem Todo esse Discurso Que a gente Acabou explicando Através Das anzes Do christian De que forma Foi concebido Essa identidade Visual Que é importante A comunidade Espírita Ter esse olhar E não Deje de entrar Em contato Conosco No 338 61400 Ou no whatsapp Em 21 984867633 Ou compartilhem Através Do facebook Para que vocês Possam concorrer A um dos 5 ingressos A dois livros Da novo ser editora A os dois livros A os dois cds Do alan filho Ou a um livro De raul teixeira Da editora Frater A gente volta Daqui a pouquinho Com mais O segundo bloco Do programa Falando de arte Para a gente Aproveitar ao máximo Esses queridos Amigos trabalhadores Da arte espírita Que estão aqui conosco Daqui a pouquinho A gente volta Minha gente Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envia os seus dados Ou envia os seus dados Ou envia os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro Caso ainda não tenha tido tempo Receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Atenção Você que deseja Anunciar a sua empresa Serviços Produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora Para a 3-386-1424 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21-3386-1424 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples E rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito O cadastro biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com o documento Oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral Inovando e modernizando Como sempre 14 horas e vinte e oito minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte E estamos de volta Com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo De concorrer aos brindes De hoje A equipe da Educarte Carinhosamente Veio trazer Cinco ingressos Para a entrada gratuita Lá na segunda mostra De arte espírita De Duque de Caxias O Alan Filho Também um querido Desde a época De seu lançamento Deixou alguns CDs Com o programa Falando de Arte Então um dos ouvintes Vai ser contemplado Com os dois CDs De Alan Filho Raul Teixeira Psicografou um livro Pelo Espírito Camilo Desafios da Vida Familiar Gentilmente cedido Pela editora Frater Quando recebemos Aqui a Josefa Uma das coordenadoras Lá Da editora E a novo ser editora Do Wagner Que me sumiu Meu Deus do céu Ele vai me xingar muito Que eu esqueci O Carlos Assis Wagner nada É porque é Wagner Assis E Carlos Assis O Carlos Assis Da novo ser editora Deixou dois livros Maravilhosos Deus e Imortalidade Então vocês entrem em contato Compartilhem Para concorrer Já vimos que o Glaucio Cardoso Está no ar aí com a gente O Johnny do Carpe Diem O Marlon também do Carpe Diem Estão conosco Daqui a pouco tem uma surpresa Para esses dois últimos aí Mas enfim Vamos continuar Vamos falar da Casa de Cultura Espírita Alain Kardec Que é o local que vocês De onde os três Frequentam Tem como base estabelecida Lá da doutrina Para depois a gente voltar A falar da segunda mostra de arte Quem pode falar do mais conhecido Como CCAC A Casa de Cultura Espírita Alain Kardec Ela é uma casa nova Foi fundada em 12 de agosto De 2004 A partir da estrutura De um grupo espírita Que havia encerrado As atividades É uma casa bem pequenininha Tem um número de frequentadores Também E espaço físico também Não é muito grande Ela fica em Nova Campina Em Duque de Caxias E ela A característica da CCAC Ela tem um clima muito familiar Com todas as características Que uma família tem Abraços, sorrisos, amizades Passeios Algumas busgas Aborrecimentos Depois se solucionam Acontece A gente tem gestão colegiada Desde 2016 E foi a partir da gestão colegiada A casa adquiriu Uma dinâmica muito grande E maior inserção Dentro do movimento espírita A gente tenta manter Uma característica de gestão Mais horizontal Sim E a gente ainda está aprendendo Um modo de fazer Colegiado Tá certo Tá certo Eu vi que a Erika Duque Colocou uma pergunta aqui Mas deu uma travada No meu celular Eu vou pedir pra ela Repetir a pergunta Enquanto eu mando Um grande abraço Pro Gégory Canto Acabou de falar Que está na área Seja bem-vindo Ao programa Falando de Arte Meu amigo E está me informando Aqui que ele que vai fazer A sonorização Nova Arte Olha eu queria deixar Nós O presidente Tiago Brito Nós queremos Agradecer muito Sem associação musical Espírita Nova Arte Não teria acontecido A primeira edição Nem a segunda E nós assim Nos sentimos Honrados De tê-los conosco Porque eles elevam Absurdamente A qualidade do evento Eles têm um nível De trabalho Assim Fantástico Fantástico O Antônio Desculpa Fala Não queria aproveitar E dizer que o Luiz Roberto Ele Que é nosso Lá de Caxias Também está junto Lá com o Nova Arte Com o Grégory Fica um abraço Imenso pro Luiz A esposa dele também Que está sempre conosco Mas depois a gente Dá os abraços Tá certo Vai ter tempo pra tudo Vai ter tempo pra isso Tempo mais ou menos Porque o programa É uma correria danada O Antônio Silva Pelo Facebook Também está dizendo Que o programa Está muito legal Com esses jovens Falando sobre A perpetuação Da doutrina E sua nova forma De expressão E angariação De outros jovens Com certeza Ele diz Quando vê isso Ele é remetido Ao prefácio Do Evangelho Segundo o Espiritismo Quando o Espírito Da verdade Ele menciona Belamente Os Espíritos Do Senhor Que são as virtudes Do céu Como um imenso Exército Que se movimenta Ao receber A ordem de comando E espalham-se Sobre toda A face da Terra Acho que é bem dentro Do que a gente Estava conversando Em off também Né Cristian A gente tem que trabalhar E para esse pessoal Ver que tem muito O que fazer E que a gente pode Né Sim É E eu recordei Aqui a pergunta Da Érica Ela veio querendo saber Quais as referências Sobre arte Espírita Ah sim A Érica A gente tinha lido Aqui é verdade E aí A gente Todo trabalho De arte espírita Tem que ser baseado No Tem que ter Uma base Doutrinária Sim E nós retiramos O conceito De arte Tem Tem um Um trecho Do Do conduto espírita Que fala Perante a arte Que vem falando Da importância Do bom E do belo E também Tomamos como referência Sobre a era de regeneração O último capítulo Da Gênese Que também tem Uma importância maior Por estar fazendo 150 anos Esse ano E a Alessandra Pode falar mais Algumas referências Sim A gente usou Usou não Assim Até pra mim O meu referencial De arte De sempre Desde sempre Que eu me entendo Por gente Início em comércio Foi o livro O Espiritismo na arte De Leão Denir E a nossa fundamentação Doutrinária Desse ano Do tema Nós utilizamos O capítulo Sobre o senso artístico Constituição e evolução Que vai tratar Sobre a questão Como o objetivo Sublime da criação É a fusão Do bem com o belo E esses dois Os princípios São inseparáveis E eles inspiram Toda a obra divina Então o Edukart Ele procura Passar uma Uma mensagem Do início Ao final Todas as apresentações São amarradas E seguem um raciocínio lógico Doutrinário Em todas elas Ele é todo preparado Não é jogado Com as músicas A gente procurou Isso Não fazer justa posição De apresentação E sim contar uma história Sim Então essa é a nossa Preocupação E tem toda uma base Doutrinária Para isso Muito importante A gente saber disso Porque eu acho Que faz Faz toda a diferença Para que tudo dê certo A gente vai contribuir Com o serviço Social mesmo Vamos divulgar agora Uns eventos Da região E já vamos voltar Para conversar Com todo mundo Vamos agora De divulgando Antes de falar Dos novos eventos Eu queria mandar Um grande abraço Para os amigos Do Entre o Céu e o Inferno O Musical Que ficou a sua Segunda temporada De 15 de junho A 8 de julho Estive com meu amigo Ricardo Leite Hoje de manhã Conversando Um grande papo Com ele Ele me informou Que foi um sucesso Ontem foi a última Apresentação E O que que acontece Mais de 100 pessoas Envolvidas na equipe De forma que Foi um sucesso Ele pede para agradecer Tanto os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Quanto todos aqueles Que contribuíram Porque realmente Eles ficaram bem felizes Dia 21 de julho Já está bem pertinho Será de 4 da tarde Às 22 horas O Arraiar da Fraternidade Com Mário Borges E o grupo Ousar com Cristo Lá na nossa região 37º seu Com integral apoio Da Rádio Rio de Janeiro E do programa Falando de Arte Nós teremos Como casas participantes Desse Arraiar O Jeff O Celi O Gemil O Gesfa E a obra do berço Do Ceacal Assim Está sendo um evento Muito esperado Lá em São Gonçalo Que será no EFRA O Espaço Espírita Fraternidade E já que o Gregory Está ajudando Essa galera boa Do Educard Vamos ajudar o Gregory Também Com o Grupo Samaritanos O lançamento do CD Vai ser dia 1º de setembro Às 7h30 Com entrada franca A gente tinha demorado Dar essa informação Mas agora Até o dia 1º de setembro A gente vai falar Em todos os programas Quem quiser Assistir ao lançamento Do CD Do Grupo Samaritanos É só ir Na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Às 7h30 No sábado Dia 1º de setembro E para finalizar Os nossos serviços Eu dar voz Para a Zanza Falar bastante Porque eu estou vendo Que ela está aqui Numa agitação Já vendo O que ela pode falar O que ela pode contribuir Vamos falar Do Hashtag Arte Jovem 2018 A segunda edição De um evento Maravilhoso Também lá De São Gonçalo Realizado Pelas mocidades Do Cebem Que é o Centro Espírita Espírita Bezerra De Menezes Do Gesfa Que é o Grupo Espírita Francisco de Assis E do Ejoque A Escola de Educação Espírita Joana de Cusa Nós teremos lá A peça Juízo Final Da Oficina de Teatro Do Gesfa A banda musical Bem Aventurados E o Grupo de Dança Ousar com Cristo E agora sim Vamos voltar aqui Para a equipe Maravilhosa A equipe Dedicadíssima Do Educard Que eu sei Que eles tem muito Para a gente Estar falando aqui Eventos aí Que vocês tem Proximidade aí Vamos falar dos eventos Ou o que você tinha preparado Zanda Fala alguma coisa aí Para a gente Enquanto a Alessandra Se organiza nos eventos Não, eu quero aproveitar a oportunidade Para convidar a juventude caxiense E dar baixada também Para se integrar No próximo Educard Aqui com a gente Na equipe Vai lá Vai lá no site Do Educard Manda mensagem Tem o meu WhatsApp Tem o meu WhatsApp Vem gente E vamos dar o endereço do site É educarte1.com.br Isso www.educarte1.com.br Então vocês estão precisando de tarefeiros Artistas Artistas Para as pessoas Contribuírem no geral Isso É isso? Isso Maravilha Maravilha Isso é uma coisa importante Que eu vou Interromper a sensação Um pouquinho Nossa preocupação Não é em buscar tarefeiros Sim Na juventude Na juventude Fala da juventude A nossa intenção É trabalhar a unificação Entre as instituições E unificar também A juventude Sim Então é trazer jovens Para que possam fazer arte Sim Se encantar com ela Compartilhar com os amigos Construir Laços Fortalecer os laços de amizade Então que seja um ambiente gostoso Fraterno Principalmente para a juventude Que é um dos principais focos Objetivos do educarte O educarte tem um projeto Todo fechadinho Ele tem missão Ele tem visão Sim E a juventude é uma das vertentes principais Eu vi que vocês são organizadíssimos Vocês tem aqui Organograma Vocês tem tudo certinho Estrutura organizacional Que a gente vai falar rapidinho também Eu estou achando bem interessante E no início da nossa fala Você falou da libertação Ela das ideias Ele do poder transformador É tudo que a gente precisa E o jovem Ele está totalmente integrado Nesse processo aí Continua Exatamente Eu queria falar um pouquinho Sobre a origem Como surgiu o educarte Interessantíssimo O educarte Ele surgiu A ideia A concepção Dele No encontro estadual De comunicação social espírita No CERJ Ano passado E aí depois A partir do conceito Que foi apresentado Sobre eventos culturais espíritas Pelo Ricardo Leite Sim Que é um dos diretores Da Oficina de Estudos de Arte do Meier Musical Ante do Céu e do Ferro É que surgiram essas concepções Então fica até um abraço Para o Ricardo Que de vez em quando Um grande tarifeiro aí Grande tarifeiro Nas lides espíritas Foi fundamental Aí eu vou chamar a atenção Para a importância De quem busca Trabalhar com arte espírita Se Buscar capacitação Frequentar Com certeza Sempre nos encontros Porque a gente Oxigena as ideias E a partir dos conceitos Que o Ricardo trouxe Ele falou muito em qualidade Os padrões de qualidade Que um evento cultural espírita Ele precisa ter Então a partir dali Nós montamos um projeto Com um padrão acadêmico Formatação de ABNT Tudo que tem direito E aí Depois que esse projeto Foi fechado Nós tivemos Um seminário de música espírita Lá na CCA Que com a Marta Pinto Claudete Maria Lívia Pereira No Teclado E fica um grande abraço Para as nossas amigas Que são nossas madrinhas Sim Marta vai estar conosco Claudete também Esse ano Marta vai ser tarefeira Vai estar na nossa equipe De produção Elas viram Gostaram Da ideia E foram Quem botou Gás na gente Para a gente levar adiante O Roberto Dutra Apoiando E aí começaram A convidar Vários grupos Vários artistas Gente Meu Deus Só faltam três meses Para acabar o ano Ninguém vai ter agindo E tinha O evento estava marcado No plano espiritual Exatamente Então a partir dali Através do incentivo Delas Do Roberto Do Júlio Mas aí do Júlio Eu vou falar mais adiante Nós apresentamos Esse projeto Ao Sétimo Seu Que abraçou E entendeu A importância Da arte Como instrumento Para tudo Para a unificação Enfim Envolveu todas As coordenações Do Sétimo Seu E foi maravilhoso A partir daí O Edukart Desenrolou E foi Mas que maravilha Agora olha só Eu tenho três coisas Importantíssimas Para falar Primeiro Que a Nayara Ferreira É um espetáculo A gente falou Edukart.nseioque Ela já estava colocando ali O site ali Tudo certinho E óbvio Nayara Ferreira Feliz aniversário Para você Que a gente sabe Que é seu aniversário Hoje Parabéns Parabéns Para você Toda felicidade Toda sorte De bênçãos Para você E obrigado Por estar colaborando Queria mandar Um grande abraço Também Só não sei Se eu vou falar O nome dela certo Namura Nagata Ishiro Namura Nagata Ishiro Está direto Do Japão Inagando Ouvindo a gente Tendo a oportunidade De conhecer a doutrina espírita Que cada vez mais Encanta Através da amiga Erika Duke Só consegue assistir Pelo Facebook Não tem problema Dizendo que está adorando O programa Nós que estamos Nos sentindo Os tais Olha só Tem gente Nagando Escutando Esse pessoal Aqui da Educarte Estão chiques demais A Tatiana Simões Ela é professora De artes Ela queria saber Artistas Para qual finalidade Se podia deixar Se podia deixar Por escrito O endereço Tatiana A gente Eles vão estar Acompanhando A live Também Que você está Marcadinha Lá pelo Facebook Aí para a gente Não se alongar Muito e aproveitar Bem o serviço Da rádio Aqui Eles vão entrar Em contato Com vocês Ou a própria Nayara Né Nayara Que está trabalhando Já entra em contato Com a Tatiana Que está aí Pede amizade Uma da outra Já combina Que a gente Já vai Explicar certinho Mas você vê Tatiana Com certeza O seu apoio Pode ser muito bom Porque professora de arte A Alessandra Acabou de comentar Aqui da necessidade De a gente Estar se reciclando Então não tenham dúvida Que vale a pena Eu estou Na batida acelerada Aqui por quê? Porque a gente Precisa fazer o sorteio Daqui a pouco Ou do livro Do Raul Teixeira Ou dos dois livros Da Novo Ser Editora Dos dois CDs De Alan Filho Ou dos cinco ingressos Da segunda amostra De arte espírita De Duque de Caxia A gente vai escutar Eu acho que pela primeira vez Essa versão aqui Na Rádio Rio de Janeiro A música show Do grupo Carpe Diem Que são os queridos E daqui a pouco Eu tenho um recado Para eles Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz Eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz Eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz Eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz Eu quero amor Eu posso até morar na rua Mas a verdade nu e cru Eu tenho que falar Tome cuidado com seu pensamento Pois o preconceito bem que pode te pegar Se já não pegou, né? Eu posso até morar na rua Mas a verdade nua e crua Eu tenho que falar Tome cuidado com seu pensamento Pois o preconceito bem que pode te pegar Se já não pegou, né? Show preconceito Show preconceito Show preconceito Eu quero paz, eu quero amor Show preconceito Show preconceito Show preconceito Eu quero paz, eu quero amor Como será que é sair e poder voltar? Como será que é ter alguém pra confiar? Como será alguém te ouvir e não te julgar? Como será poder chorar sem se lamentar? A minha cor não representa a minha dor Sempre foi difícil, mas a hora já chegou É hora de mudar, de alterar Olhar dentro de si e se perguntar Eu sou melhor em que superior Porque negro, feio, pobre Tô aqui pra aprender Te enxergo como igual Mas não me leve a mal Preconceito pra mim É irracional Show 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 preconceito Show preconceito Show preconceito Show preconceito Show preconceito Show preconceito Eu quero paz, eu quero amor Show preconceito Show preconceito Show preconceito Eu quero paz, eu quero amor Não deixem de compartilhar O programa Falando de Arte No facebook.com.br Rádio Wilde Janeiro 1400 AM Porque é muito importante A gente mostrar essa disponibilidade Essa vontade Que essa galera tem Antes de voltar aqui com a equipe da Educard Com o Christian, com a Zanza, com a Alessandra Queria mandar um grande abraço Para os amigos do Carpe Diem A gente colocou uma versão Meio gravada em estúdio Que o Johnny disponibilizou Para a gente poder colocar a música Que simplesmente ganhou o FESEF O Festival de Música Espírita Lá de Campinas, se não me engano Não me lembro certinho de onde era Mas ganharam um festival A nível Brasil de Franca O Festival de Música Espírita de Franca E simplesmente A gente fez uma campanha Para a questão de arrecadar valores Para poder lançar o CD dos caras E estamos batalhando ainda Porque as coisas não estão fáceis Então entrem em contato Com a Casa de Cultura Espírita Lá de Mesquita Da Ana e Companhia Ajudem lá Façam suas doações anônimas E contribuam Para que a gente possa Incentivar os jovens A gente tem a mania de elogiar muito Quando a gente vê um jovem trabalhando Mas na hora da gente pegar na enxada Junto ali E colaborar mesmo E dar o incentivo Eu acho que é necessário Então hashtag fica a dica Vamos colaborar com o Educarte Vamos colaborar com o Carpe Diem Como a gente colaborou lá com o Grupo Samaritanos Como a gente colabora com o Céu e Inferno Como a gente colabora com o Kaique Assunção Da Companhia Teatral Mensageiros Como a gente fala bem de todo mundo Como a gente foi lá e lotou o teatro Numa quinta-feira à noite No show de a Natasha Mequena Para o lançamento do CD dela Eu espero que a gente tenha A consciência dos dirigentes das casas espíritas Da importância que a gente precisa Se conscientizar e colaborar Mas não sou eu que tenho que ficar falando aqui São vocês que são os grandes entrevistados de hoje Aqui da equipe da Educarte Uma coisa muito importante Que a gente estava conversando aqui nos bastidores Christian, o que você tem para falar para a gente? Então, é sobre a importância da arte espírita Que precisamos ter a mesma seriedade Preparo e comprometimento para a realização dessa tarefa Assim como o trabalhador da mediunidade Se prepara e se compromete para a tarefa mediúnica Com certeza E esse trabalhador da arte espírita Deve permanecer em vigilância Em prece e estudar muito doutrinariamente Para aquele conteúdo a ser passado Ser um conteúdo fiel à base doutrinária Que é o espiritismo Pois nós, com o nosso corpo Seja o nosso falar Sim Nosso gestual Nossa escrita Vamos divulgar através da arte O consolador prometido Sim, eu já começo a ficar tenso aqui Que eu vejo os minutos passando A gente já tem que corrigir Recado da Zanza Rapidinho aqui Só para falar um pouquinho Da estrutura organizacional do Educart Que eu acho que vale a pena falar Sim A administração logística ficou com a Dilson Vidal Financeiro com o Carlinhos Comunicação e design Uma menina aí chamada Zanza A produção Alessandra Alimentação Leila E recepção Nayara E a coordenação geral O senhor Alessandro Moura Sim Um grande abraço para todos vocês E estamos juntos Eles são organizadistas Eles têm a estrutura organizacional do Educart Gente Tudo arrumadinho Tudo bonitinho São demais Essa estrutura está dentro da área De comunicação social espírita Sim Mas precisa ter esse formato Bem horizontal E por que o Alessandro aqui Ele tem uma peça Uma posição fundamental Sim Alessandro é aquele que entrou Que estava ali no Facebook Esse mesmo O maridão Está certo Um abraço aí para o Alessandro Tudo bem Porque ele como Sendo coordenador de ações estratégicas Ele tem mais facilidade Para fazer uma área Comunicação Claro Conversar com a outra E aqui cada área dessa A Zanza citou os responsáveis Mas tem todos Tem uma equipe de trabalho Também imensa Sim E super comprometida E o pessoal está muito animado Maravilha Eu estou deixando o Marcelinho Doidinho aqui Que eu já A gente se fala pelo olhar Rádio a gente tem que se falar sim Então ele já está ali louquinho Já fazendo o sorteio online ali A gente já vai falar Quem foram os sorteados Quem vai poder vir aqui Na Rádio Rio de Janeiro Na Estrada do Dendê 659 Tauá Ilha do Governador Para poder pegar os brindes Ou então Aqueles que Vão ser os 5 sorteados Para ganhar os ingressos É só deixar o nome completo Ali no Facebook Ou passar para a gente Para dar tudo certo Você tinha que falar de um evento Tem que ser correndo Porque a gente tem 2 minutos Muito correndo Muito correndo Muito correndo Não, gostaria de apresentar Aproveitar o espaço Para divulgar Deixa eu pegar aqui minha cola Deixa eu falar aqui rapidinho Um evento que vai acontecer No dia 11 de agosto Lá na nossa casa espírita Na CCAK Maravilha É o aniversário da casa 14 anos Vai ser às 16 horas E vamos ter a participação especial De Ariovaldo Filho E Claudete Maria Mais informações no site CCAK.com.br Sim, a gente vai estar colocando também Que não vai dar mais tempo Da Alessandra falar Por conta dos agradecimentos finais Aí eu vou pedir para vocês Entrarem na live do programa Que vai ficar gravado No Facebook E colocar lá Marcelinho me entregando Nesse exato momento Os sorteados de hoje serão Os dois CDs Do Alan Filho Antônio Sérgio Os dois livros Da novo ser editora A Íria De Brás de Pina Um livro da editora Frater A Julceia De Brás de Pina E os ingressos Para entrar na segunda amostra De arte espírita De Duque de Caxias A Erika Duque A Lucimar Nayara Duque Lilia E Rafael Vale São os ganhadores Os oito ganhadores De hoje Gente, vocês têm 20 segundos cada um Agradecimentos finais Anza Beijo mãe Bu Felipe Todas as pessoas especiais Da minha vida Para a nossa casa CCAK Valeu gente Obrigadão A Alessandra não pode esquecer Dos filhos Agradecimentos finais Agradecimento ao João Pedro Beijo João Beijo Pedro Obrigado Obrigado por tudo Agradecimentos finais Christian Ruiz Na verdade é um convite Vamos lá jovens Vamos lutar Pela causa espírita E vamos nos desempenhar Nesse trabalho Que vamos fazer história E o programa Falando de Arte Muito feliz Agradece a oportunidade De mais uma vez Amparado Pelo governador Do nosso planeta Nosso querido Jesus E toda a sua orbe De espíritos Trabalhadores Que colaboram conosco Para que a gente possa Sempre estar desenvolvendo E utilizando a arte Na divulgação da doutrina espírita Semana que vem A gente volta Com mais um programa Falando de Arte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo O O O O O O